Então, quarto ano C, boa tarde, hello class, good afternoon, how are you? Ó, tia Cris, I'm fine. Eu gostaria... Eu não estou ouvindo, tia, só estou vendo sua boca mexer. Eu gostaria que uma criança abrisse o microfone e cumprimentasse a sua turma. Uma criança, abra o microfone do quarto ano C e cumprimente a turma. Good afternoon, class. Good afternoon, class. How are you? Olhem só, quem não está ouvindo a tia, dá uma olhada no seu microfone, se não está baixo, tá bom? Se está desconectado, beleza? Então, vamos lá, continuar, hein? Nós vamos abrir a nossa pochila, ó, nesta página, na página, na page number 13, ok? Aqui, primeiramente, quarto ano C, nós vamos analisar, tá? A imagem, aquilo que nós estamos observando na imagem. A imagem mostra o quê? Antes da gente ler o que está escrito, Uma criança do quarto ano C, abre o microfone e diga o que que está, você observa na imagem. Parece que é o quê? Uma música. Uma música ou uma festa. Ah, uma festa. Uma festa de quê? Que tipo de festa? Aniversário. Aniversário. Beleza, quarto ano C. Então, agora, vamos realizar a leitura. Nós fizemos a leitura de imagem. Então, agora, nós vamos realizar a leitura do texto. Né? Que diz assim, ó. Ó, vai ter o quê que vai ser surpresa? O quê que nós estamos vendo aí, quarto ano C? O quê que vai ser surpresa? Uma festa de aniversário. Ah, uma festa de aniversário. E qual o dia da semana que vai acontecer essa festa? Junho. Não, dia da semana. Qual o dia da semana? 22. 22. Saturday. Que dia da semana que está escrito aqui, ó? Sexta-feira? Sábado. Ó, sexta é Friday. Lembra daquela promoção da Black Friday, né? Sexta-feira. Agora, Saturday. Sábado vai ser no sábado. O mês vai ser o quê? John, que é o mês que nós estamos. O dia. Ó, dia. 22. 22. E qual o horário? O que vai acontecer nessa festa? Quatro horas. 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 Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. PM, que é depois do almoço. Né? Continuando aqui, ó. Don't be lady. Don't be lady quer dizer não se atrase. Ó, Michael Johnson's House 17, Man Street. E o endereço está aqui, ó. Na casa do Michael, na casa dele mesmo. O número da casa é 17. Man Street é o nome da rua. E aqui tem uma sigla que fala bem assim. RSVP significa, RSVP significa sim, responda por favor. Aí ele deixou aqui um dia e um mês para responder. A festa é dia 22. Pois, mas você tem que confirmar a presença até o dia 16. Nós observamos que ultimamente as festas, seja de aniversário, seja de casamento, o que que acontece? Eles pedem, eles colocam um número ou e-mail ou um site para a gente entrar e confirmar a presença. Por que será isso, Tia Cris? Por que eles vão saber a quantidade de pessoas exatas que vão estar na festa para fazer a quantidade de lembrança, de alimentos, de bebidas, para que todos fiquem bem servidos, né? Então, por isso que eles pedem para confirmar. E aqui no Brasil também é da mesma forma. Alguns de vocês já foram a alguma festa, né? Antes de ir à festa receber um convite, que os pais de vocês tiveram que ligar ou enviar um e-mail ou mandar uma mensagem para confirmar a presença? Yes. Yes? Então, da mesma forma. E lá nos Estados Unidos, Inglaterra, tem esse costume, essa tradição, né? De você ligar ou mandar uma mensagem para você confirmar a presença. Então, nós vamos continuar. Abaixo deste cartão aí, né? Nós vamos ver algumas perguntas. A Tia está acompanhando aqui também na minha pochila. Tem aqui algumas perguntas. Olha só, pessoal. Estão vendo as perguntas aqui? Ó, tem cinco perguntas. Só que antes de nós entendermos as perguntas, eu gostaria que vocês pegassem o lápis ou a caneta ou o marca-texto e circulassem essa expressão que a tia está passando o mouse em cima, ó. Circula aí. What? Na mesma página do cartão de aniversário. Na mesma página do cartão de aniversário. A page number 13. Olha só, circulem aí a palavra what, ou passa a marca-texto, pode circular. Ok? Quarto ano C, circularam? Yes. Yes. Na letra B, circulem a palavra woes. Circulem a palavra woes. Na letra C, circule o en. Circule o en. Na letra D, circule o en. E na letra E, what de novo, se quiser. Se não quiser, não precisa, porque na letra A é a mesma. Estas expressões que eu pedi para circular ou passar a marca-texto, são expressões usadas para perguntas interrogativas. O que são perguntas? É aquilo que a gente põe aquele pontinho, né? No final, aquele pontinho de interrogação, usado para frases interrogativas. Aí, voltando no slide anterior, estas expressões significam aqui o que a tia colocou. What significa qual. Why significa por quê. Esse why significa por quê, somente usado para pergunta. Tia para responder. Se eu quero responder por quê, eu uso uma outra palavra, que é because. Woes significa de quem. When significa quando. Where significa onde. Então, nós agora compreendemos a tradução destas expressões, certo? Então, nós vamos agora entender as perguntas. Vamos lá? Lá na letra A, tem aqui as perguntas e a tia já colocou as opções de resposta aqui, tá, pessoal? Nós vamos procurar as respostas aqui neste retângulo azul. Ok, quarto ano C? Lá na letra A, fala bem assim. What is this test about? Why? Sobre o que o texto fala. Aí, uma pessoa do quarto ano C vai abrir o microfone e vai responder para a gente. Sobre o que o texto fala? É uma letra. Vamos lá? Ah, Manu, muito bem. Very good. Birthday invitation. Birthday invitation. Que é o quê? Um convite de aniversário. Então, vamos marcar X no birthday invitation. Deixa a tia ver se tem alguma criança querendo entrar. Ok. Então, esta festa de aniversário aqui, o texto fala sobre a birthday invitation, né? É um convite de aniversário. Beleza? Agora a letra B. Whose part is it? De quem é a festa? E aí, quarto ano C? Hã? Michael. Michael. Michael's Perth. Vamos procurar a resposta aqui no retângulo azul. Ó, it's Michael's Perth. A resposta correta, adequada, completa. It's Michael's Perth. A festa é do Michael. Então, lá na letra B. It's Michael's Perth. Ok? Letra bonita, caprichada. Agora a letra C. When and what time is the Perth? When, nós vimos no slide anterior, que é quando. E what time é que horas? Perth, nós sabemos que é festa. Então, quando e que horas vai ser a festa? Vai ser quatro horas da tarde. Sim. Show. Então, vamos achar essa resposta aqui embaixo, no retângulo, a resposta completa? Quando e qual horário? Vamos lá procurar. Qual vai ser a resposta que nós vamos escrever aí na linha? A resposta completa. Procurem aqui. Quem é que vai abrir o microfone e vai falar pra gente em inglês a resposta? Junho 22, quatro da tarde. Isso. Mas antes do John, tem uma frase, ó. Que é quando. Ó. It's on Saturday. It's on Saturday. John 22 at 4 p.m. Então, no sábado, dia 22 de junho, às 4 da tarde. Então, a resposta é esta completa aqui, ó. Toda ela. Ok? Deixa a Tia Cris ver que tem gente querendo entrar. Ok? Ok. 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 Letra D agora. Where is the path? Where. Where quer dizer onde é a festa? E aí? Onde vai ser a festa? Abre o microfone e responde pra ti, Cris. Onde vai ser a festa? Onde vai ser a festa? quase toda, ok? Beatriz levantou a mão, quer falar? Tia, aqui, eu acabei chegando atrasada e eu não sei a página. Então, é a página, qual foi a página que nós fizemos na aula passada? Até, fizemos até a página 12, então, hoje nós estamos, então, depois da 12, a 13, vamos lá! Letra E, sim? Aqui, a senhora pode repetir a resposta da letra D? Onde vai ser a festa? Na casa de Michael's, ó, It's Michael's House, na casa de Michael, ok? Maria de Fátima? Beleza! Beleza! Então, letter E, letra E, what's his address? Qual é o endereço? Qual é o endereço, galera? 17 mais street. Yes! 17 man street, very good! Muito bem, pessoal! Ó, aqui tem o número da casa e o nome da rua. 17 man street, show! Very good! Então, nós achamos, aí, o número da casa e achamos o nome da rua, ok? Beleza! A tia vai dar um minuto para que... Sim? E a um! Oi? Eu se perdi aqui, qual que é a B? Então, nós vamos fazer só um minutinho. Fica perdido, não. A tia vai dar, aí, um minuto, um minuto, para a gente, daqui a pouquinho, fazer a correção, porque tem gente copiando ainda, tá bom? E outra coisa, o convite está em cima do exercício, então, circula e põe, assim, letra A, letra B, a dica que a tia dá, tá bom? Ó, lá na letra B, de quem é a festa? Procura o nome do rapazinho aqui da festa. Letra C, quando e qual horário? Procura aqui o horário e quando. Onde vai ser a festa? Procura o lugar da festa. E o endereço da festa? Procure aqui. Um minutinho para que vocês completem as frases, tá bom? Achei, tia. Ok, pessoal, vamos lá, então. Continuando, hein? Então, agora, a próxima página, olhem aí a próxima página, pessoal. Tá escrito o quê? Ram work. Algum aluno sabe o que é ram work, pessoal? Dever de casa. Ah, ok. Dever de casa, very good. Então, esta atividade, opa, voltou aqui. Esta atividade, vocês vão fazer em casa, é uma tarefa de casa. Olhem, a tia tá até mostrando, eu estou também com a minha pochila. Vocês vão poder colorir, podem completar em inglês ou em português. Fica a critério de vocês. Vocês farão o convite de aniversário de vocês, o convite com capricho, tá bom? Vocês vão completar o for, né? A festa, a data, o horário, onde vai ser, se é na sua casa, se é num cerimonial. E aqui, lembra daquelas siglas que a tia explicou no início da aula, no início do texto? Ó, as siglas do RSVP, que quer dizer o quê? Confirme. Você pode inventar um número de telefone, né? E uma data. Obviamente que essa data tem que ser antes da data do aniversário acontecer. Que é pra pessoa ligar e confirmar. Certo, quarto ano? Então, essa atividade é homework, vocês farão depois. Ok? Dúvidas na tarefa de casa? Ou ok, teacher? Ok, teacher. Ok, ok, teacher. Beleza, então vamos seguindo. Na mesma página, nós temos aí, ó, duas charadas. Quem já brincou de charada? De adivinhar? Eu. Ah, então vou desativar o quarto ano C agora. Can you solve the riddles below? Você consegue resolver as charadas? Eu vou dar aqui algumas dicas das charadas e nós vamos tentar descobrir. Aí, assim que eu terminar de ler a primeira charada, você pode abrir o microfone e falar a resposta. Tá bom? Aí a tia vai dizer se está certo ou se está errado. Ok? Então, lá na primeira charada, ó, da letra A, diz assim... You can eat me in the evening, but you can't eat me in the morning. Olha, você pode comer à noite, mas não pode comer pela manhã. Ah, quem sou eu? Who and I? Quem sou eu? Janta. Janta. Ah, boa, quarto ano C de primeira? Mas como que é em inglês? Tem que falar em inglês a palavra. Senão não vale. E aí? Não vale olhar no Google Tradutor, não, hein? Tá demorando porque eu sei que tá olhando, hein? Vamos lá. Como que é janta em inglês? E aí? Ninguém? Dines. Ah, Salvador da Pátria. Quem foi que falou? Que não apareceu o nome pra mim. Quem foi o aluno? Dinner. É esta a resposta. Dinner. Very good. Ó, eu posso comer à noite, mas não posso comer pela manhã. Quem sou eu? O jantar, porque o jantar a gente não se come pela manhã. Então, o quarto ano C conseguiu resolver a primeira charada. Dinner. Ok. Mas como que eu escrevo dinner, Tia Cris? Quem é a criança aí do quarto ano C que pode soletrar pra gente? D-I-N-N-E-R. Very good. Agora, ó. D-I-N-N-E-R. Dinner. Boa, quarto ano C. Vamos pra segunda charada, hein? Essa, ó. Mamão com açúcar. D-I-N-N-E-R. D-I-N-N-E-R. Beleza, show. Então, vamos lá. Agora, vamos para a próxima charada. John is mother. Here for children. April. Me. And John. What's the name for the one John? O microfone está aberto. Vou repetir, Zach. Desliga esse microfone, por favor. Eu vou repetir, porque o microfone ficou chiando. Não é pra abrir o microfone agora. Enquanto a Tia estiver lendo a charada, o microfone fica fechado. Zach, por favor, desliga seu microfone. Agora, a Tia vai ler novamente. John is mother. He has four children. April, May, and John. What's the name of the other one? A mãe do Johnny tem quatro filhos. Quatro crianças. April, May, and John. Qual é o nome do outro filho? Jú. 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 Não. Vai lá. Outra tentativa. Jú. 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 Johnny. Ah, show o quarto ano. Boa. Johnny. Ó, a Tia já falou no início da charada. Johnny's mother. Ó, a mãe do Johnny tem quatro filhos. April, May, and John. É, foi uma pegadinha aí, porque o nome dos filhos são os meses do ano. Só de um que não é mês do ano. Que Johnny não é mês do ano. Viram? Tia, como que escreve Johnny em inglês? Só olhar na letra B, na primeira palavra. Eu estou escrevendo Johnny. Só olhar. Ok? Adassa, você levantou a sua mão. Pode falar, Adassa. Ok? Então, vamos ver. Vamos ver, então. Realizar a correção aí, hein? Diner e Johnny. Vai lá, o pessoal. Escreveram Diner e Johnny corretamente? Ok? Fala ok para a Tia. E? Yes. Tia. Sim. Ok. Ok. Yes? Beleza. Yes. Beleza, pessoal. Yes. Show. Então, a correção está ok. Então, agora, na próxima página, é só título de comentário. Tá bom? É só comentário. Lá na página 15, não vamos escrever nada. Só alguns comentários. Por exemplo, para a gente finalizar. Lá na número 1, diz assim... Tem fome agora, hein? Oi? Tem fome, né? Tia também aqui. Parece ser gostoso, né, Átila? Beleza. Lá no número 1, diz assim... Como que nós costumamos comemorar os aniversários no Brasil? Uma criança abre o microfone e fala para a gente como que é comemorado, né, tradicionalmente, os aniversários no Brasil. O que tem nas festas? Vai lá. É um brigadeiro, assim... É... Trânsito. Bom, agora é só. Ah! Beleza. Tem brinquedo nas festas de aniversário aqui do nosso país? Em algumas festas? Yes. Tem brinquedo. Isso aí. Tem churrasco também. Ah, pode ter churrasco. Verdade. Show. E agora, pessoal? Olhem só. Ó, tem exemplos de três países aí. México, Australia and China. Lá no México, nos aniversários, tradicionalmente no país, né, no México, eles comemoram com pinhata, que tem muitos doces na pinhata e pequenos brinquedos. Olha lá, candies and small toys. Né, e quando a pinhata, eles abrem a pinhata, o que que acontece? Caem os brinquedos pra eles brincarem durante a festa. Lá na Austrália, eles comem na festa Fairy Bread, que é um pão de fada. Este pão de fada, ele é um pão com manteiga e esses confetes aí, que a Bátila falou bem assim, Tia Cris, tá dando fome. É verdade. Olha aí, ó. Bread with butter and sprinklers. Tá bom? E na China... Tia, parece pizza. É, parece mesmo, mas eles cortaram em forma triangular, né? E na China, quando a criança completa um ano de idade, ó, one year old, né, um ano de idade, os pais do bebê põem eles num lugar circular e põem diferentes objetos em cima. Pode ser books, pode ser doll, pode ser coins, entre outros objetos de diferentes tamanhos. Moedas, bonecos e livros, entre outros. O primeiro objeto que essa criança, que esse bebê de um ano, pegar, quer dizer que vai ser relacionado ao seu futuro, vai definir o futuro dessa criança. Entenderam? É uma cultura, é relacionada à carreira, né, o futuro dessa criança. Então, vocês podem ver que cada país, pessoal, tem uma cultura diferente, relacionado a birthday, aniversário. Certo? Há alguma dúvida sobre os exercícios? Alguém tem dúvida? Professora? Sim. No... Naquele que você falou que é o pão com manteiga, é na Austrália? Isso, olha na sua nochila, na página 15, é na Austrália. E olha na Austrália. Ah tá, obrigada. Certo? Então, pessoal, pra gente finalizar a nossa live, deixa eu assistir a só.